Bom dia. Bom dia. A Unifep News de hoje traz uma reportagem sobre a intersexualidade. Você, telespectador, sabe o que é uma pessoa intersexa? Para entender mais sobre o assunto, começaremos a reportagem com a correspondente Larissa Thomas. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Laís. Hoje estamos aqui no prédio da Reitoria da Universidade Federal de São Paulo, onde está acontecendo o terceiro fórum LGBTQI, onde estão sendo abordados vários temas, e entre eles, o da intersexualidade. No Brasil, a população intersexo ainda é considerada invisível. A intersexualidade rompe a questão da binaridade dos sexos, ou seja, não existe uma linha definida entre o masculino e o feminino, mas sim um espectro. A luta de ativistas por uma vida mais digna, justa e sem preconceitos é constante. Alex é uma pessoa intersexo, transmasculina, que descobriu ao acaso seu prontuário médico, e que a partir de então apropriou-se da sua trajetória como pessoa intersexo. E hoje, com 31 anos, luta diariamente como ativista da causa, enfrentando diversas questões sociais, médicas, jurídicas e éticas. O estudo científico da determinação sexual iniciou-se no século... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 As pessoas intersexo na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, elas ainda estão muito carregadas de um estigma anterior. Até o próprio nome intersexo, a gente começou a usar isso na ciência e na sociedade há muito pouco tempo. Antes a gente usava um termo que é considerado hoje muito pejorativo e tudo mais. E em cima disso se criou um tabu. Então, a minha vida desde a infância sempre foi muito em volta de segredo, de tabu, de mistério. Por exemplo, a minha família não conversa comigo a respeito desse assunto. Tudo que eu sei a respeito da minha história eu tive que descobrir sozinho ou estudando ou vasculhando papéis de prontuários médicos e tudo mais. Exatamente porque a gente tem como sociedade a ideia de que essas pessoas, por elas serem diferentes e elas terem corpos diferentes, elas precisam ser escondidas. E para isso a gente tem que corrigi-las logo perto do nascimento, para que essas pessoas, elas mesmas, não se percebam como pessoas diferentes e não questionem nada e não se exponham. E exatamente para não gerar esse debate. Eu acho que se a gente tivesse menos segredo e as pessoas soubessem se apropriassem das suas próprias histórias, esse mesmo debate dessas pessoas ia mudando essa mentalidade. Estou aqui com a Thais, que é sexóloga, psicopedagoga, doutoranda em psicologia da educação e membro do Conselho de Diversidade de Sexo e Gênero da OAB, também membro da ABRAE. Então, eu sou a Thais, eu tive um filho intersexo e assim, desde a gravidez até durante toda a vida dele, a gente teve várias dificuldades em relação à questão dele ser intersexo. A principal dificuldade foi em relação ao registro de nascimento. Thais relata que ela e seu marido Beto demoraram dois meses para registrar seu filho Jacob, que havia nascido com uma genitália atípica. O casal precisou esperar o resultado de um exame que identificaria os cromossomos do bebê. O lado apontou o XY e o casal foi obrigado a registrá-lo como sexo masculino. Na declaração de nascidos vivos, há o campo 16, referente ao sexo, com as opções feminino, masculino e ignorado. Apesar do termo ignorado não ser o mais adequado, o campo ignorado dá o direito da criança intersexo ser registrada nem como menina nem como menino, permitindo-lhe sair com o registro legal sem que seus direitos sejam violados. Olá, estamos aqui com o professor e o doutor Magno, endocrinologista especialista no assunto e vai abordar um pouco sobre a parte médica em relação ao intersexo. É um prazer aqui poder ajudar a discutir essa questão do intersexo, que por muito tempo, nesse termo, essa condição, foi tratada como hermafroditismo, né? É um termo hoje que a gente entende como pejorativo. Então a gente reserva o termo hermafrodita para aqueles indivíduos que têm na gônada uma mistura entre testículo e ovário, componentes de ovário e testículo, só nessa condição. E a gente não batiza as condições de intersexo todas com esse termo. Então o primeiro passo é evitar esse termo, que isso causa desconforto para a população. Um outro aspecto que eu acho importante é que o profissional de saúde não se atém apenas ao estudo do cariótipo, né? O cariótipo não pode ser determinante do indivíduo ser homem ou mulher. Então existem mecanismos hoje, né, que você pode deixar o registro do sexo como indefinido ou para ser completado a posteriori e não necessariamente o cariótipo é determinante disso. Nós temos na nossa prática, que eu atuo aqui na Hospital São Paulo, na Unifesp, de uma quantidade gigante de condições onde eu tenho muitas meninas com cariótipo 46XY e tem homens com cariótipo 46XX. Então essa binaridade e linearidade de entender o cariótipo já inferir compulsoriamente gênero e sexo, isso é uma coisa que precisa ser redefinida entre nós, profissionais de saúde. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Muito obrigada. Obrigado também. A Unifesp News de hoje termina por aqui. Até amanhã. Até amanhã.